Aqui nós estamos com a turma da limpeza As irmãs que estão limpando aqui a casa de oração Irmã Cida, pioneira Irmã Roberta, trabalhando Irmã Serime A irmã Gemima Todo mundo trabalhando Ali é uma irmã estudando a música, organista, futuro organista Tudo limpinho Tudo limpinho o piso Carra de Deus Mais duas irmãs aqui também trabalhando É irmã? Tem também outra irmã ali, Irmã Leandra É, um grupo de irmã trabalhando Isso é importante Só uma, duas E aqui tem uma irmã também aqui Estudando a música Nossa futura organista Vamos olhar a Deus por ela Para Deus dar para ela a vitória, tá gente? Não esqueça não Viu irmãos? Estudando a música Estudando a música Todo mundo limpando a casa de oração Todo mundo da letra Tem mais um irmão também aqui Ah, tem uma irmã aqui Pode esquecer Mais duas irmãs A mãe A irmã também limpando Você está filmando, por favor? É, todo mundo limpando aqui Colocar no grupo Os irmãos Animar mais um pouquinho também É bom ver o povo animado Servindo a Deus Nessa parte da limpeza também Que abençoe a todos